E aí pessoal, eu assisti o Contato que tá disponível aí na HBO Max, que é um filme assim que eu não sei como que eu não tinha assistido antes, só por esse elenco de peso aqui eu já deveria ter assistido, que é a Judy Foster, sempre maravilhosa nos papéis, o Matthew McConnery, a Jenna Milone, o Tom Skerritt, o William Fichtner, o James Woods, o David Morse, olha, não sei, sabe, é um elenco maravilhoso esse, né? E aí a gente tem aqui a Jenna Malone pequenininha, que ela é a Eleanor, e desde menina, a Ellie, né, sempre buscou indícios de outras vidas no universo, e ela sempre teve um apelo a essa coisa, assim, de universo, de galáxia, e deixando de lado a sua vida particular e até mesmo o amor, depois que ela cresce, já como a Judy Foster, né? E quando ela recebe uma mensagem do espaço, por meio de uma máquina ali, que ela conseguiu desenvolver e tal, e aí ela tem esse contato com essa terrestre, ela confirma a sua teoria e reivindica ser escolhida para a missão, mesmo que para isso tenha que correr risco de vida. Só que aí, claro, a gente vê aqui aquela questão, né, de que quando os militares estão ali no poder, ou tem sempre, assim, tipo, um oficial em cima dela, como capitão daquela área ali, aí ela acaba ficando um pouco de lado. Então, é um filme muito legal, assim, porque mostra aquela coisa, assim, porque ela tinha uma paixão, uma loucura com aquilo ali, ela era mega inteligente, um crânio, e aí quando começa a acontecer, assim, essas coisas que ela vai ficando de lado, assim, porque os oficiais que nem acreditavam nela, que queriam até tirar o projeto dela do ar, né, aí eles veem ali a possibilidade de ficarem famosos e começam a jogar ela de escanteio, aí é um filme, assim, muito bom, muito bom. Por mais que tu não goste, assim, de E.T., de S.T.R.S., essas coisas, ele fala sobre isso, mas, ao mesmo tempo, ele é, assim, humano, sabe? Ele fala de coisas humanas também, e ele é inspirado no livro do Carl Sagan também, então ele é bem realista, assim, realista, vamos dizer, não é só uma ficção bem louca, assim, né? Então, nossa, muito bom, gostei demais desse filme.